Música Atenção amigos da Rede Globo, estamos aqui hoje para você assistir uma partida online de Manchester City e Paris Saint Germain no estádio, fala o nome do estádio para mim O estádio Rockskate Concord É, esse mesmo Porra, de dia Não sei que o sol quente Dudu, pelo amor de Deus Olha, estou dando uns lagzinhos, não estou gostando não É, também não, tem internet, opa, opa, opa Nossa Dudu, está dando uns lagzinhos Zinho? Lagzinhos é a bondade sua Meu Deus, meu Deus do céu Calma, calma, respira Eu estou calmo, estou calmo Estou vendo Vamos lá O que você acha? De quanto tempo foi esse jogo? 3 a 1 para mim Mas qual droga você filmou antes de 20 PC? Não importa Não importa Só para de fumar ela Olha, olha o time que trabalha a bola assim Você acha que vai perder de 3 a 1, rapaz? Olha, você acha que um time que trabalha a bola assim vai perder de 3 a 1 Dudu? Nossa, velho Eu acho que é isso Não adianta você trabalhar a bola do esquerdo? Caraca, mano Eu vou ver como que o time trabalha a bola É, toque aqui, toque ali, toque lá Aí manda para cima, vai para cima Aí de Maria sai cara a cara com o goleiro É só manda ela no ângulo e manda para cima Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas aí Skol Acervija Que desce Nossa Que que esse cara é? Mula Esse quem? O de Maria Ah, que que tem não É um gol desse Ô Dudu, só que tu vem para o jogo Dudu Senão eu vou ter que diminuir o ritmo aqui cara Calma tio Não, é que eu to deixando você cansar, entende? Você acha que eu vou cansar muito trabalhando a bola assim né Concentrado? Claro, é bom Não, não Meu Deus do céu Me dá não, cara Cara, que que isso velho E esse leque aí Tá enfiada de bola aí Aí já manda aqui do outro lado e toma por fundo Eita, nossa Segunda dele hein Essa passou bem velho Ah tá entendo Tô esperando Olha pra tu ver velho, é só chutar colocado mano Proceria Porradão Vamo lá, vamo lá Só não bota a culpa no leg, beleza? Não, tranquilo Que leg também tá pra mim aqui Não acredito Não faço essas coisas não Toma, toma, toma Nossa, cara Por cima De cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ué, de quem Dudu? Cavani Não sei Não sei É do Paris Saint Germain Sumiu Sumiu aqui da tela Caraca, Dudu Acorda aí mano Tá dormindo Sumiu aqui Eu não tô É porque, cara A culpa é do sol Tá louco Tu colocou quantos minutos essa partida? Quarenta Não, tô falando sério Porra Quarenta Não sei como colocar quarenta minutos Porra Pra que que tu colocou quarenta minutos? T Paleote Ah, pra gente fazer mais de 100 gols Quãoas minutos Colocou ? Oito Tá drogado Ô, ô Ô Ô Foi nada não seu Juízo Viu, ué Foi nada não Vou parar de falar pra tu ficar concentrado No gi Não, pode falar Não, tu tá triste Tu o maior felizão Não, tu tá triste Tá triste Olha aí, umas enfiadas de bola assim, ó, aí manda outra enfiada de bola dessa aqui, ó, aí volta a bola lá pra área e toma de cabeça. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Nossa, não, foi o grupo do leg ali agora, eu perdi a bola. Agora é o grupo do leg. O que esse narrador tá falando aí, velho? O que que ele falou? Falou, cara, nossa, quase, que o médico foi da defesa ali, que se livra da bola. Ah, foi nada não, mano. Ah, foi falado a linha? Ah, que isso? Nossa, pois mais que certo, velho, mais que certo. É, é, o lobo tá aí, pô. Cruzar o ar, bateu pra frente. Ele deu um chute forte pra frente. Pô, pra dar a interferência da rede. É. O que começa a trabalhar a bola aqui, entendeu? Foi, já era. Entendo. Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus. Não, meu Deus do céu! Puta que pariu, mano! Quem foi que fez o gol? Quem foi? Agüero, mano. Não adianta, cara. Não, não. É esse, nossa. Não, vai ter que ver esse replay, mano. Ah, comemora pra torcida, filho. Vai, vai. Vai, que é a reação. Só falta dois. Mano, do céu, não. Passa aí de profundidade. Olha pra você ver, galera. O cara ali, ó, o meu time tava cansado, entendeu? Aí ele dá uma cagada. Na verdade, ele escorregou, entendeu? Escorregou e virou uma campanheota, que ele ia cair, galera. Pra você ver, hein? Aí o chanchar, aí a bola pegou no pé dele. Claro, escorregou. Boa, mané. Golazo. Reação, hein? Reação, hein? Golazo. Vou ter que fazer um gol pra me superar aqui, né? Pra dar pra subir aquela hashtag lá, né? Pra ver qual gol foi mais bonito. É o meu ou se for o seu. Vamos ver, vamos ver. Ai, caralho. Ai, ai, aliado. Não, não é o toque aqui, não, mano. Caraca, cadê o Premovic? Esse cara tá jogando. O Premovic não tá aí, não, cara. O Premovic tá no Manchester, já tá. Caraca, já é verdade, eu tô ligado. Que isso? Que isso? Golazo. Eu não falo, mas... Eu não falo nada de rima. Ué? Cadê meu adversário? Eu não estou ouvindo ele. O cabo do que ele encontrou, tinha que ser carregado, eu tive que pegar o cabo dele, mano. RD. O carro, o controle descarregou, eu tive que pegar o cabo, pô. Ah, entendo. Descarregou? Aham. Vamos lá, time. Vamos mostrar uma reaçãozinha, entendeu? Que pirada atômica, hein, cara? Calma, não acabou, não. Não, beleza. Toma. Ih, mano, agora o meu controle é que for de funcionar. Ah, parou, né? Não, sério, parou mesmo. Eu tô controlando... Ah, então eu vou fazer o cima. Ele não mexe, não. Tira! Funciona! Eu vou nem, eu vou nem, eu vou nem entrar no tu, então, não. Aí, tá vendo, galera? Tem que deixar, tive a chance, tive a chance de fazer o gol. Viu que não ia conseguir defender e... Não, mas parou, tu viu que eu tava parado? Então, tu viu que não ia conseguir defender e mandou pra o outro contor. Então vem, pô, então vem, pô. Pode vir, pode vir. Toma aí, ó. Pode vir. Toma aí, ó. Aonde? Ai, 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 ai. Nossa, velho. O bravo, você é bravo, cara. Tô bravo? Nossa, tira, 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 tira. O bravo é bravo. Pegou, pegou a pedia, pegou a pedia. Ó, ó, ó. Ó o escozamento dele aí, ó. Só toma, só toma, só toma. Ah, velho. Cabeceio pra baixo, mano. Nossa. Realmente. Foi um bravo cabeceio, não é? Calma, Dudu, não acabou o jogo, não. Nós temos aí o segundo tempo, a gente tem que resolver essa parada toda. Sim, eu sei, só tô elogiando o seu cabeceiro, porque eu achei que foi muito bom. Peraí, pegou estranho. É, é verdade, né? Ficou bem estranho. É verdade. Toma. Bola minha, bola minha. Vem, bora. Foi na bola. Normal, lance normal de jogo. Ai, merda. Vem, 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 vem. Vamos descer, vamos descer pelo meio, vamos descer pelo meio. Toca a bola. Boa, garoto, boa. Passa com uma vaca. Nossa, toca aí, toca aí. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, Dudu. Toma, rapaz. Aí o Lucas marcando pra tu, ó. Eu não gosto desse silêncio, Dudu. Eu não gosto desse silêncio, cara. Se liga. A culpa do Wi-Fi. A culpa do Wi-Fi. Boleiro ali, monte quiabinha, rapaz. Era só o cara esticar o braço. É, o bravo não foi tão bravo agora. O bravo não foi tão bravo. E o jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Caraca, mano. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Meu Deus do céu, Ben. Meu Deus do céu, Ben. Vixe. Tira. Meu Deus do céu. Ah, velho. Porra de Maria. Dá o sangue, mano. Não, Dudu. Não, Dudu. Não, Dudu. Tá achando que é quem? Vira o jogo lá. Vira o jogo. Não, meu filho. Não assim. É, virou, velho, filho. Tem que virar ele, vira. Caraca, de dois a dois. Tem que virar essa parada logo. Passa, 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 passa. Ah, velho. Por cima, por cima. Caraca. My God, velho. Tem que virar esse jogo. Ô, caralho. Caraca. Isso baixou lá pra frente. Ganha. Isso. Opa. O que é isso? O impedimento, meu. Tá achando que eu tava lá conversando com o meu goleiro e tá achando que... Meu. Meu Deus do céu. Calma, Dudu. Calma, calma. Tudo de doce aí, hein? Você vai tomar mais gols, hein? Meu Deus, que isso? Toma. Tá certo. Tá certo pelo chão de vir. Nossa, velho. Ai, não era... Ai. Tá achando aqui também, né, Dudu? Mano, meu time já tá cansado. Ah, velho. Para de fazer errado, mano. Tá foda, mano. A marcação é forte. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Ui. Ui, 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 ui. Toma. Chuta, 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 chuta. Ai, que uma chance. Chuta. Achei que ele ia dar pênalti. Caraca, mano. Eu já falei. Podia ter me jogado ali mesmo e ele ia dar um pênalti. Eita porra. Se fosse gol ia ser leg. Se fosse gol é o leg, hein. Foi leg. Você viu que deu leg ali, né, mané? Boa. Qual o nome dele? Qual o nome dele pra mim? Esse foi para esfriar de vez o adversário. Dali é pênalti pra ele, mano. Dali é pênalti. Um bolaço. Sem chance de defesa. Acho que a ligação caiu. Eu tô falando sozinho aqui. Uhum. Tô em tempo. Olha lá, olha lá. Porra, meu velho. Brabo, agüero. Brabo. Tu é brabo. Tu é brabo. Ah, né? Agora segura, né? Segura. Eita. Ai, meu Deus do céu. Deixa, deixa os caras. Faz isso aí. Excelente. Excelente. Porra. Ih, mané. Ih, rapaz. Ih, ah. Vamos, time. Dá um pouquinho de tempo. Dá um pouquinho de tempo aí. Não, pega, pega, mano. Opa. Opa. Não, rapaz. Ai, meu Deus. Ah, velho. Vira homem, ó. Quis fazer tudo só que o desperdício matou a jogada. Opa. 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 Caraca. Não, não, não. Foi bola. Ô, Juiz, viu o cartãozinho, mano? Foi bola, Juiz. Ô, Juiz. Tão trá, né? Pô, nem tem um replay, mano. Ah, velho. Eu quero bater isso daqui, né? Quanto tempo que eu tenho aí, Dudu? Olha aí pra mim. Três minutos. Três minutos? Três minutos, caramba. Olha lá, já começou a... Ah, eu tenho que sair, não dá pra ver. Vai fazer resposta, mano. Acho que aquela tem um pouco de jogo, daí não dava pra ver. Caraca, velho. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que vai ter que ser revanche. Revoquei... É porque eu não jogo pés, mas eu jogo GTA. Ah, tá. Enfim, eu só jogo fico. Ah, cara. Deve que ele entender a jogada. Era pra tu passar, meu. Vira essa porra aqui. Ah, tá, tá, tá. Piu, piu, piu. Não foi 3x1 como eu falei, mas eu fiz 3 gols. Então, vou botar aí que eu acertei 50% no placar. É, foi uma virada boa. É, eu gostei de dar essa virada assim. Ela foi... É, foi gratificante. É, tem alguma coisa pra falar? Meu irmão, foda-se. Então, vocês tiveram a declaração... Né? Alegre, saudável, do nosso querido amigo RD. É, tem mais alguma coisa ou é só foda-se mesmo? Foda-se de novo. Foi deixado. Foi culpa do lag. Você viu que seu terceiro gol ali foi culpa do lag, né? Fala do lag. Mano, tu deu 9 juros agora. Eu dei 3. Não, tem calma. Isso aqui é eficiência o nome disso. Isso aí é... Tamo junto aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixe o like aí, se não puder, se inscreve. Ativa o sininho pra acompanhar o canal. Na descrição tem o canal de todo mundo aí. Valeu, tamo junto. Fui. É isso aí que ele falou. To love again. 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 To love again.